A Deus o briga e não excede o que a dofrida Em suas conversas estão ricas E de uma vida pra te valer Por que te abaste, ó minha alma Te convolve, bebe na calma Não tenha medo, em Deus espera Porque vencendo Jesus virá E Deus o briga e não excede o que a dofrida Espera nele com fé e calma Jesus de novo Deus o briga e não excede o que a dofrida Percebe na calma Não tenha medo, em Deus espera Porque vencendo Jesus virá Deus o briga e não excede o que a dofrida Deus o briga e não excede o que a dofrida E nos verá Deus o briga e não excede o que a dofrida Porque se abaste, ó minha alma Deus o briga e não excede o que a dofrida Deus o briga e não excede o que a dofrida E nos verá Deus o briga e não excede o que a dofrida estará por aqui pelos irmãos que ofertaram pela vida de Arma Maricil e a gente também está a palavra do Senhor nesse mundo. Amém?